Você ainda joga casca de laranja fora? Então você precisa ver isso aqui. Você está na Sabor de Casa e essa receita vai te surpreender. E eu começo já tirando a casca de quatro laranjas. Agora é só você cortar as laranjas em tirinhas, dessa forma. Feito isso, vamos pegar uma panela que já está com água quente e vamos acrescentar as cascas de laranja. Vamos dar uma mexidinha e tampar e deixar ferver. Quando começar a ferver, você vai aguardar um minuto. E depois que ferver por um minuto, nós vamos tirar as cascas de laranja e vamos repetir esse processo por mais duas vezes. E depois que você ferver a casca de laranja por três vezes, trocando a água, vamos adicionar as cascas em cima de um papel toalha. Agora vamos deixar essas cascas secar muito bem. E já me conte se você já conhecia essa receita. Eu amo saber a opinião de vocês. Essa receita é bem antiga e os pais faziam para os filhos por não terem dinheiro para comprar doces. Se este é o seu caso, conte para nós. Agora que ficou bem sequinha, nós vamos transferir essas cascas para a frigideira novamente. E vamos dar uma leve espalhada. E agora vamos acrescentar nove colheres de sopa de açúcar. Agora vamos mexer até começar a borbulhar ou o açúcar desaparecer. Assim que começar a borbulhar ou o açúcar desaparecer, já está na hora de desligar o fogo. Pessoal, aqui no meu caso, o açúcar desapareceu. Agora eu vou desligar o fogo e transferir as cascas para uma travessa. E já transferi para a travessa. Agora é só mexer até você ver que o açúcar está cristalizando nas cascas de laranja. E vai ficar incrível, pessoal. Olha o que fizemos com essas cascas de laranja. Um doce super fácil de fazer e leva apenas dois ingredientes. E essa foi mais uma receitinha da Sabor de Casa. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!